Meio dia e 29 minutos, estamos de volta. Como vocês podem perceber, hoje também é dia de entrevistada ao vivo. Nádia Vissoto, ela que é diretora-geral do Hospital Regional do Sudoeste. Seja bem-vindo à nossa programação, Nádia. Obrigada, Carol. Bom dia. Bom dia a você também. Aliás, falando de Hospital Regional, a gente sabe muito bem que é uma referência não só aqui para os 27 municípios da região, mas também atende a sétima e oitava regionais de saúde. E é claro que a gente quer uma avaliação, Nádia, em relação a 2016, você que está na direção desde o ano passado. Então, Carol, 2016 foi um ano bastante positivo para o Hospital Regional. A gente se consolidou na região como referência para trauma-tortopedia, cirurgia vascular, urologia, gestação de risco intermediário e alto risco. Em 2016, o nosso balanço foi bem positivo com mais de 6 mil atendimentos de urgência e emergência na porta de entrada. Também realizamos mais de 6 mil internações e dessas a gente realizou mais de 3.700 procedimentos cirúrgicos. Então, é um volume bastante importante e considerável, visto que boa parte desses atendimentos são da urgência e emergência e ainda o percentual fica reservado para atendimento das nossas demandas de procedimentos eletivos. Também em 2016, nasceram no Hospital Regional mais de 800 bebês, que são todos vinculados às nossas gestações de risco. O hospital é referência para o parto do risco intermediário e atende integralmente à gestação de alto risco da região. Na questão de apoio diagnóstico, que o Hospital Regional também tem uma contribuição bem importante para a região, a gente realizou mais de 150 mil exames. Desses, a gente pode citar desde exames laboratoriais, exames de imagem, como tomografia, raio-x, ecografia, enfim, das diferentes áreas de atuação que as especialidades nos exigem. Dá para dizer que hoje o número de vagas está completo? Tem bastante gente internada por lá? O hospital normalmente está sempre lotado. A nossa principal demanda é da porta de urgência e emergência, mas a gente sempre tem um pensamento que precisamos ampliar, porque conhecemos a realidade epidemiológica da região e conhecemos as necessidades que a população tem ainda com relação à saúde. Qual seria o principal atendimento hoje, se é que dá para você dizer em relação a isso, onde as pessoas mais procuram hoje o Hospital Regional, além, é claro, da questão de urgência e emergência? Eu acho que dentre todas as especialidades que o hospital se consolidou como referência são as demandas que antigamente era necessário o paciente ser encaminhado para outras cidades, como Curitiba, Cascavel. Então, hoje o foco do Hospital Regional é justamente atender essas demandas que não tínhamos na região e que hoje conseguimos ter boa resolutividade. Nós temos novidades, Nádia, em relação à questão dos bebês, dos recém-nascidos, das gestantes, eu queria que você contasse para o pessoal de casa. Então, em 2016, praticamente, pós-natal, dia 26 e 27 de dezembro, o Hospital Regional, ele foi finalmente habilitado pelo Ministério da Saúde, uma expectativa grande de muitos anos, de muito trabalho já das gestões anteriores, como parte integrante da rede Segonha e também como porta de urgência e emergência na rede de atenção às urgências. O que significa isso para nós, Carol? Hoje, significa o recebimento de recursos financeiros do Ministério da Saúde que vão possibilitar investir ainda mais na qualidade da assistência que prestamos, conseguindo investimentos tanto na área tecnológica, de equipamentos, quanto em capacitação da nossa equipe profissional. Esses recursos geram, em média, quanto? Na rede Segonha, a portaria de habilitação 2931, ela encaminha um valor de 1 milhão e 55 mil reais anual e na rede de urgência e emergência são 3 milhões e 200 mil reais anuais para o Hospital Regional. Ou seja, faz bastante diferença. Toda diferença para quem procura sempre investir no avanço da saúde, no avanço tecnológico para ter a qualidade da assistência. Aliás, eu gostaria de ressaltar aqui, aproveitando que a Nádia está aqui conosco, quem ainda não visitou a Neonatal, mesmo que seja para dar uma olhadinha, vale a pena. Há todo um carinho. A gente sabe que aqueles bebês estão lá precisando e recebendo todo esse atendimento. São profissionais muito qualificados. Inclusive, queria entrar nessa questão também, que com a vinda do Hospital Regional, novos profissionais também vieram para cá. Mas, em relação à própria UTI Neonatal, é muito bonito por lá. A gente sente, a gente tem uma energia muito boa dos próprios profissionais. Cada leito tem um carinho a mais, o colorido das crianças. Tenta tornar aquilo lá um pouco mais atrativo também, para que as pessoas se sintam em casa mesmo. E um ambiente mais humanizado. Eu acho que fica também a oportunidade de agradecer a nossa equipe do Hospital Regional, desde o nosso apoio, a equipe de enfermagem, que é quem fica 24 horas do lado do paciente, e a nossa equipe multiprofissional. Temos o apoio no Hospital de Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista. E eu acho que toda essa equipe, juntamente com a equipe do Corpo Clínico, é que consegue fazer essa diferença e tornar um pouquinho mais humanizado esse ambiente, que às vezes está atendendo uma pessoa fragilizada, ou num momento de fragilidade, e que precisa de uma atenção e de um cuidado redobrado. Por falar em cuidado redobrado, nós temos mais uma novidade. Aliás, dia 3, 4 e 5, acontecerá um mutirão de cirurgias de catarata. São 300 atendimentos, várias pessoas já agendaram a sua consulta, a sua participação, que passa por toda uma avaliação, né, Nádia? E será feito no Hospital Regional? Sim, então teremos aí sexta, sábado e domingo, 3 dias de bastante atividade no hospital. E isso é resultado de uma grande parceria do nosso governo do estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, na pessoa do nosso secretário, o doutor Michele Caputo, da nossa diretora da 8ª Regional de Saúde, a Cintia Ramos, da gestão do município de Francisco Beltrão, prefeito Kleber, secretária de Saúde, Aline, e que vai estar possibilitando realizar, então, a nossa previsão e expectativa é de 300 procedimentos. A boa parte dessa população são pessoas, muitas vezes, idosas, e que depende de um procedimento que, teoricamente, é simples para ter qualidade de vida, e que pode refletir, com certeza, também nos acidentes domésticos, como quedas, e que a gente sabe que tem uma consequência mais complicada para a pessoa, posteriormente. Inclusive, você que se enquadra nessa questão, que precisa da cirurgia de catarata, ainda há a possibilidade que você faça o agendamento, através do telefone 3520-2132, aqui em Francisco Beltrão, seria até ser a última sexta-feira, mas eles ampliaram a testa segunda, eu conversei com eles hoje pela manhã, então, você ligue lá, entre em contato, para que, quem sabe, você também possa fazer o seu agendamento. Nádia, para encerrar, é claro que são muitos assuntos, mas eu gostaria que você reforçasse, então, em relação às suas expectativas agora para 2017. Então, o Hospital Regional ainda pretende ampliar atendimento, então, justamente por conhecermos essa demanda da região, estamos com projetos em andamento, em andamento para ampliação na área de hemodinâmica, construir uma UTI não-natal nova, que é a única UTI não-natal da 8ª Regional de Saúde, e a gente tem uma expectativa bem positiva, temos concursados sendo chamados agora, inclusive nessa semana, para os exames admissionais, e com certeza a gente pretende ampliar o nosso número de atendimento, baseado na necessidade e no perfil epidemiológico que a região necessita. Muito obrigada pela sua participação e quanto com a gente também. Obrigada, obrigada, eu que agradeço. Encerramos, então, com essas boas notícias relacionadas a atendimento aqui em Francisco Beltrão e em toda a região. Nádia Vissoto, diretora-geral do Hospital Regional, aqui, que fica em Francisco Beltrão. Na sequência, vem da Liviana com o Diário da Informação, e é claro que eu te desejo uma ótima tarde. Obrigada, obrigada.